Atenção, consultores e consumoras, façam parte dessa equipe da Roma Nel. É uma profissão, então, uma das mais antigas que se tem notícia, né? Vejo a prostituta como uma pessoa que não teve oportunidade na vida, mas eu não vejo como uma profissão. Não tem como negar que ela existe. É uma profissão como qualquer outra. Tem outras formas de ganhar dinheiro. Eu ia virar empregada doméstica, porque, não sei, eu não consigo me ver como uma... vendendo o meu corpo. Muito feio uma pessoa se vender, não se deitar com uma pessoa com amor. Mas existem pessoas que fazem por prazer também. Eu acho que ela é uma trabalhadora, como qualquer um de nós. Uma pessoa digna de pena, porque isso aí não é vida. Então é uma pessoa muito corajosa. Uma mulher de vida fácil. Nós somos que nem o vício, que nem a droga, que nem o álcool. Quando você olha pra droga, você fala, nossa, ninguém merece. Não, 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 não Simone, tenho 25 anos e tenho duas filhas. Meu nome é Aline, eu tenho seis filhos com esse, tenho 27 anos. Eu tenho duas filhas, tenho 26 anos e Grace Kelly Oliveira da Silva. Gilmara, 44 anos, tenho dois filhos. Sou solteira. Casada. Solteira. Viúva. Ah, meu sonho de infância, todo mundo tem sonho de infância, né? Assim, terminar os estudos, encontrar alguém, casar, né? Meu sonho de infância era ser cantora e modelo. Ir para a marinha, ser marinheira. Ah, eu só tenho sonho agora. Meu sonho não era estar aqui, né? Faço programa. Hoje eu faço programa. Eu vim para cá porque eu gosto de ficar aqui, eu gosto da noite. Ah, eu trabalho na rua. Eu trabalho na noite. Mas é por necessidade. Sou uma fêmea e eu adoro homem, não é isso? Gosto muito. Então o que eu faço? Eu adoro luxo ou agradável? Profissão para mim? Não sei para as outras. Para mim não é. Para mim é. Eu acho que todos têm que respeitar. Todos. Eu convivo na noite, mas eu não vivo à noite. Eu trabalho na noite, mas eu odeio à noite. Eu odeio estar acordada à madrugada. Eu odeio ter que aturar uma pessoa que eu acabei de conhecer em cima de mim. Me beijando, me lambendo. Eu amo a gente. Eu amo a gente. Eu fui morar com uma amiga minha. E ela, você precisa trabalhar, eu vou te levar onde eu trabalho e tal. Eu me trouxe para a boate. No começo, eu dançava. Eu só dançava. Daí, então, convivendo na noite, convivendo com todo mundo, comecei a prostituir. Eu fiquei desempregada, tinha duas filhas, né? Aí o serviço estava difícil, eu botava currículo, aí eu tinha que trabalhar nisso mesmo. Para poder sobreviver, para poder me sustentar, eu e minhas filhas. Dificuldade, eu não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para poder comprar as coisas para minhas filhas. Eu tive que vir para a rua. Eu venho aqui porque eu gosto. Ah, eu achei que era mais de vontade trabalhar nisso, porque mais lucro do que trabalhar assim, do onde eu estava trabalhando. E aí eu conheci uma pessoa, comecei a namorar durante uns quatro meses. Depois de quatro meses de namoro, nunca tive nada com ele. Eu acho que não é só porque você é mulher que você tem que ficar abrindo as suas pernas. Eu acho que a mulher tem que valorizar o que ela tem. E depois de quatro meses, eu sempre saía com a minha filha, com ele. Ele um dia falou para mim assim, olha, vamos conhecer a minha família. Hoje não vamos levar a sua filha comigo. Tudo bem, vamos no churrasco, depois vamos na casa da minha mãe. E eu fui. Só que não houve churrasco, não houve família. Ele me levou numa casa. Me bateu, me estropou. E eu me engravidei do meu filho. Daí eu fui morar com a minha mãe. Daí eu fui morar com a minha mãe. Eu continuei morando com ela. E grávida. Como eu tenho a minha filha, que tem sete anos, precisa que eu sou pai e mãe da minha filha, pela minha filha, pela minha mãe e pelo meu irmão eu faço qualquer coisa. E aí Amém. 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 Me encaro como um trabalho. Eu não estou nela? Eu vou encarar elas são. Não preciso me drogar para poder me encarar à noite. Prefiro fazer as coisas conscientes. Se eu me drogar vai ser pior. Vai virando uma drogada, uma mendiga, se misturando com um bandido. Tomo bastante café, às vezes bebo na escola, então sou muito de beber. Levo a noite até se depender o emendo do dia com a noite. Eu odeio álcool, eu odeio droga, eu odeio fazer o que eu faço. Faço o que eu preciso. Eu gosto, adoro a noite. Quando chega a noite tem que sair de casa. Ah, eu sei que é uma luta, é difícil, mas tem que encarar, né? Quando eu trabalho eu não bebo. Ah, eu bebo, me drogo às vezes. Não me drogo.